Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje vou fazer uma resenha sobre esse creme de pentear a seco da Tratars, tá? Esse creme aqui eu estou usando desde o dia que chegou a encomenda em casa, né? Eu comprei uns produtos de cabelo e eu já estou usando já umas duas semanas mais ou menos, direto isso daqui, tá? Esse creme aqui tem quatro ativos especiais para cabelo crespo cacheado, de cacheados até ficar o crespo total mesmo, tá bom? Então vamos lá, tem aloe vera, colágeno, vitamina, provitamina B5 e silicone especial, tá? O que eu acho no meu cabelo? O cabelo tá lavado, né? O cabelo já tá com fitagem, esse creme aqui não é pra fazer fitagem, eu não faço. Eu faço só ajeito ele, o cabelo. O cabelo tá arrumado e aí você precisa ajeitar pra, de repente, você acordou ou você tá com o cabelo todo desarrumado, tá em pé, tá desarrumado, tá seco. Aí você vai lá e quer dar uma ajeitada nele. Aí você vai lá com o creme e vai ajeitando assim, dando uma arrumadinha, né? No cabelo. E o meu cabelo hoje eu arrumei porque eu ia sair, eu ia no cinema e eu queria sair, aí eu falei assim, vou dar uma ajeitada nele com o creme e vou sair, arrumei ele e o cabelo fica assim, levinho. Ele é um creme muito suave, muito leve e ele vai secando e ele fica assim, um durinho. Aí você vai lá e vai apertando ele, tá? Dando uma ajeitada e ele fica ótimo. O cabelo fica bacana, fica bom e ajeitado, né? Arrumado. Essa, esse é o que eu acho. Acho que vale a pena, porque você tem a certeza de que você não vai botar um creme que vai ficar pesado, né? E depois você vai ter que ficar ajeitando depois, tá? Aqui tá vendo atrás, aqui no claro, né? No claro é melhor, de longe. E assim, pra vocês verem bem. Tá bem arrumadinho, né? Graças a Deus. E aí eu saí tranquila, com ele, pra poder, né? Sem molhar, né? Só molho quando é realmente necessário. Mas eu não tenho medo de água, não, no meu cabelo. No meu cabelo se dá bem com água. Não fica assim, então, esse pavor que eu vejo que tem algumas meninas, parece que tem pavor, né? De tanta água no cabelo. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Tô sempre hidratando, tô fazendo meu cronograma capilar direitinho, certinho, tá? E amanhã é dia. Amanhã eu vou fazer, se Deus quiser. Tá, gente? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O cabelinho, tá? Um bom creme. Gostei. Essa marca Tratagem, eu nunca tive nada, nada dela. Eu já ouviu falar muito bem dessa marca Tratagem. E eu gostei. O preço foi R$13,90 ou R$12,90? Eu acho que foi isso. Eu não me lembro muito bem. Mas foi, tá, entre R$12,90 e R$13,90. Foi isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!